Você sabia que andar de bike 5 vezes por semana por pelo menos 30 minutos por dia pode reduzir em até 50% o risco de um problema cardíaco? Então, por conta do Dia Mundial do Coração e para incentivar você a pedalar e a cuidar da sua saúde, o AgaCore se juntou a Yellow e vai te dar 30 minutos gratuitos de bike esta semana. Além de divertido e prazeroso, andar de bike ajuda no controle dos fatores de risco para as doenças cardiovasculares, como por exemplo, melhora dos níveis de pressão arterial, melhora dos níveis de colesterol e triglicérides, melhora da taxa de açúcar e também no controle do peso corporal. Acesse o site da nossa campanha e veja o passo a passo para participar. São milhares de cupons para aproveitar. Compartilhe com seus amigos. Pedale pelo seu coração. Seu corpo inteiro agradece.